Pessoal, novidade no mercado, refrigerante premium da Heineken. É rapidinho, vamos ver se é bom esse refrigerante. Na verdade, não é nem um refrigerante, é uma outra técnica, ele é maltado, cara. É tipo como fazer cerveja, mas não tem álcool. Vamos lá, a primeira. Maçã, golden, capim, limão e hortelã. Forçando a peruca. Eita porra, gosteiro? Isso parece um mate daquilo, tipo de marrom, tá ligado? Eu não gosto muito daquilo, mas com um capim-limão no fundo. Eu não sei dizer, é meio amarguinho, não gostei não. Próximo. Limão siciliano com morango de hortelã. Puta, que horrível. Tem gosto daquele refrigerante da Coca-Cola que eu não gostei, aquele rosa. Tá lembro, cara? Tem que beber água. Terceiro. Frutas vermelhas e hibisco. É possível, quando eu venho de fora, cara, não passa as pôr. Se eu cheiro esse aqui mesmo. Vou perder mais água pra não estragar. É o menos pior, mas é tudo ruim. Cara, eu não sei o que que deu na cabeça dos caras aí. Tipo uma cerveja, realmente sem álcool, mistura confiante, eu sei nem dizer, cara. Esse aqui é ruim pra caramba, não vale pra isso, não. Pessoal, obrigado por eu for sair. Desculpa, até a empresa não ter gostado nenhum, mas eu não vou mentir aqui, não. Fico com Deus, até a próxima. Tchau. Tchau.